Feliz sempre será Feliz daquele que segue seus mandamentos Na certa conseguirá resistir tormentos Feliz sempre será Abra o seu coração e deixe a luz entrar Saia das trevas, Jesus quer te mostrar A essência do amor que ele pode te dar E na palavra de Deus você pode confiar Feliz daquele que carrega Jesus no peito Feliz daquele que por ele tem respeito Feliz sempre será Feliz daquele que segue seus mandamentos Na certa conseguirá resistir tormentos Feliz sempre será Abra o seu coração e deixe a luz entrar Saia das trevas, Jesus quer te mostrar A essência do amor que ele pode te dar E na palavra de Deus você pode confiar Glorificado seja o teu nome, Pai O nome sobre todos os nomes Sou feliz e sou grato a ti E a você que me ouve Abra os teus olhos Abra o teu coração Jesus é o caminho A verdade, a vida Ele que cura, salva, liberta Seja feliz como eu Aceite Jesus no seu coração Glória a Deus Aleluia, Jesus Abra o seu coração E deixa a luz entrar Saia das trevas Jesus quer te mostrar A essência do amor Que ele pode te dar E na palavra de Deus Você pode confiar Confiar Você pode confiar Você pode confiar Alt cartil E na palavra de Deus